Vamos começar agora a subir do pau de seba aí, Léo, Lucas e Matheus É o primeiro trio que vai fazer a primeira tentativa Meu amigo Betinho, vai subir não? 400 reais Faz não, Betinho? 400 reais Olha aí Pronto, também Vamos lá, Léo, Lucas e Matheus Vem aí pra subir no pau de seba Vamos lá, vamos Vamos subir, primeira tentativa 400 reais, viu? Tá vendo, Silvio? Quanto grau aí, Carlson? Papo e Vitor é o cara, viu? Vamos embora Agora vai Vamos, raparinha Vamos subir, tu e Caruá Vamos embora Primeira tentativa Lucas Lucas, Léo e Matheus Esse é danado pra subir, viu? Macarrão e Dereza, esse é o outro trio Vamos lá Léo, Lucas e Matheus Primeira tentativa Primeira tentativa Primeira tentativa Só chega aí Coitado desse menino macho Tá do corpo das costas Cuidado, só não pode tirar a bermuda, viu? Vamos tomar cuidado com o outro aí Vamos subindo Pronto, Léo Léo, Lucas e Matheus Primeiro trio Primeiro trio Tá tentando Eita, ó o bolso Adeus, pergunta Vamos embora Agora vai Eita Olha as costas do outro Que massagem Ainda bem Ainda bem Caso tiver rachão no pé Fica a forma Eita Gota serena Vamos embora Agora vai Tá subindo Valendo 400 reais Tá subindo Vai subindo Eita Olha o boné Segura a bermuda Não pode Estrepetir, viu? Vamos embora Eita Tá liso, viu? Tá liso Tá subindo Eita Gota serena O que passa O que passa O caba tá tremendo Não trema na base Seguire Se abrace Sei que você é forte Vamos lá Léo, Lucas e Matheus Tá igual a queda Na mocinha Vai não Ele não vai não Vamos embora Tá subindo Eita Gota serena Olha só Já tá ficando A forma Nas costas Do rapaz Que parque Agora vai Eita Só não vai Naureto Rapaz Viu? Tá subindo Olha Será que vai na primeira Tentativa? Vai não Segura Tá seguro Tá seguro Tá seguro Três reais 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 Mocimora Quatro centos reais Agrade seu veterano Marcos Que dou Cinquenta reais Marcos Que tá descendo Eita Gota Segunda É aí Eita Vai não Ele não vai não Viu? Mocimora Próxima Tentativa Márcio Associados Meu amigo Marcondes É Você Propeitado do veículo Carro O outro caminhão Só procurar o amigo Marcondes Certo? Da Márcio Associados Tá subindo Vamos embora Agora Cadê? Vamos pra cá Vamos Bimbindo Jesus Macarrão E Dedê É esse que vai agora Atenção aí Bimbindo Jesus Macarrão E Dedê Bora Dedê Vamos Dedê Vamos embora Agora vai Agradecer também Ao veterador Murico Eita Pera Que dor Simbora Tá subindo Bimbindo Jesus E Dedê E Macarrão Vai Dedê Vai Dedê Eita Segunda Ipa E vê se consegue É três Isso Pronto Pessoal da organização Pessoal do segurança Volta Ainda chega É Chega Póia Goia Coitado das costas Epa Não pode não Não pode não Tem que ser só os três Vai vai Só os três Vamos lá Tá subindo Tá subindo Vai As vezes é danado Pra subir Viu Lá em parceira Sempre que os paus Você vai Ele Me sobe Vai É três Olha aí Segura Vamos embora Tá subindo O de baixo A base Tá tremendo Viu A base Tá tremendo E agora tentativa Eita Tá anado Vamos embora Tá subindo Tradicional Corrido de Jirico Pau de Seba Lembrando que Lourmais Às oito horas da noite Teremos Cleito Nossa E a voz Contagiando Do Joyce Alana E tá subindo Agora tá descendo Bora Bibi Bora meu filho E agora vai Agora vai Mas a base tá tremendo A base tá tremendo Será que ele vai aguentar Vamos embora Esse é o grupo Número dois O grupo Número dois Vai não Grupo número dois Que é Com Bibi Bibi de jazô E macarrão E dedé Viu Esse é o vai não Vai a som Eita Agora tá sério Eita É uma massagem Eu não sei nem explicar Não posso falar Falada Pessoal tá A iluminação Já pode Já ligando aí Vamos lá Tá tentando Tá tentando Tá subindo Tá subindo É por o Da Adriana E macarrão Esse trio É pressão Vamos embora Será que eles Conseguem ou não Tá subindo Tá subindo Vamos embora O pau é liso O pau é liso O pau é liso É cumprido Mas agora vai Será que vai Tá subindo O negócio tá lindo Pra cima ainda Viu Vamos embora A gente tá agradecendo Márcia Desassociados Amigo Margones Vamos embora A tradicional corrida De jirico A base não Mas o segundo andar O primeiro andar Tá subindo Tá tremendo Vamos embora Vamos embora Se não subir Se ninguém tirar A caroa diz que vem Entenda Viu A caroa 7,30 quilos Diz que sobe Quer tirar alguém Lá em cima Vamos embora Agora vai Agora vai Eita O rapaz de baixo Vai ficar sem sobrancelha A croa do cabelo Vai arrancar Porque Olha só Tá subindo E o pau Tá balançando Vamos embora Pessoal Fique sempre atento Em cima Pra que não aconteça Não aconteça O outro ficou O outro ficou Esse ficou Olha aí Aconteceu Tá vendo Olha aí Esse foi Poruta Adriano e Macarrão Isso é que é lindo Menino Vamos embora Imagina só o cabra Olha o acertativo Com aqueles pés 45 Ele rachou Mais ou menos 1 centímetro No pé Nas costas Do outro Quanto pisa Que há Belisca Vamos embora Agora vai Tô sentindo firmeza 400 reais Vamos lá Tá subindo Tá subindo Tá subindo Luca Mateus E Leo Luca Mateus E Leo Vamos embora Tá subindo Agora vai Apagou Debaixo Tá liso Viu Não é o pé Tira a bermuda Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vai subindo Vai subindo Não é o pé Não é o pé Não é o pé Não é o pé Olha deixa eu mandar um abraço Aí meu amigo Seu Amaro Seu Amaro do Amaro Sempre eu passo um carro vermelho Sempre tá lá Cobrando pedágio Brincadeira Viu seu Amaro Abraço pro senhor Não tô lhe vendo Mas Flamengo Curi já E passou Que o senhor tá aqui prestigiando Aqui A tradicional corrida De Jerico Agradeço pro pessoal Que faz parte aí Dos grupos De WhatsApp É Parceira 24 horas Também O parceiro Anilson E a todos Dos demais grupos Vamos lá Aquecendo Esse Rapaz Rapaz Agora Acha a coluna O cabo tiver Problema de coluna Dona espinha Vamos embora Agora vai Tá subindo Tá subindo Se abraça Segura a foto Confira em ti Rapaz Debaixo Viu Vamos embora Tem que segurar Olha a bermuda Opa Pra não tirar Não pode Viu Tem Opa Aí Pra não mostrar O cofre Vamos embora Vamos embora Sobe Michael Jackson Vai Esse agora vai Viu Rapaz Aí os cabos São compridos E vão tirar Viu As duas Aqui Tô tudo Tocendo Não tira Não tira Não tira Não tira Não tira Agora eu vou Vai se embora Tá subindo Tá subindo Tá subindo Essa calça A cabeça do cidadão Chega Tá Tremendo Olha Tá 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 Tirando E tirou E tirou E tirou Ai Tira E tirou Tira